Pois é galera, tá saindo muita coisa, principalmente de Invasões Secretas, a nova série da Marvel que agora de última hora simplesmente atualizou no Disney Plus a sua página. E finalmente temos uma data, pois é, Invasões Secretas agora já tem a sua data confirmada para o dia 21 de junho, o seu último episódio que a série vai conter 6 episódios será dia 26 de julho, um mês e meio ali de série pra nós já que cada episódio será lançado de semana a semana. Eu fico hypado a bastante com essa série aqui pelo fato que ela vai trazer uma parada meio que tipo assim, um terror psicológico de espionagem muito nível Soldado Invernal. Um dos filmes que as pessoas mais amaram em todo o universo da Marvel com aquela pegada meio de espionagem. Cara, vai ser irado, ainda mais porque vai ter conexões diretas e gigantescas com todas as outras próximas produções do universo Marvel que envolve não só o planeta Terra, o núcleo que acontece no planeta Terra, como o núcleo que acontece no espaço. Já que uma das maiores informações ali que o próprio Kevin Feige deu pra gente será a primeira série da Marvel no Disney Plus que será um crossover do MCU. O que ele quis dizer com isso? A gente não consegue ter ideia aqui, mas a minha teoria é que pros últimos episódios tenha tipo uma equipe gigantesca de super-heróis enfrentando os Skrulls. E eu vou explicar o porquê que eles serão enfrentados nesse vídeo aqui, então você tem que assistir até o final porque vai fazer todo o sentido ter vários Vingadores lutando no último episódio de Invasões Secretas. E é por isso que essa série aqui, esse ano aqui, promete melhorar muito a visão que as pessoas têm do universo Marvel depois de um ano que tipo assim, a galera não curtiu tanto não. Então vai ser Loki, vai ser Invasões Secretas, Guardiões da Galáxias, que a gente já sabe meio que que vai acontecer e dá pra teorizar pra valer aqui em cima. Então já deixa o seu like e bora começar a falar de Invasões Secretas que olha só, olha só, já saiu um videozinho aí do próprio Samuel Jackson regravando algumas cenas no meio de uma rua de uma cidade. Tipo assim, com uma batida de carro pelo que parece, tão suspeitando que pode ser para The Marvels ou Invasões Secretas. De qualquer forma, não sei qual que é a regravação do Ki aqui, mas eu já te garanto que pelo menos ele não tá num estúdio com tela verde em todo canto, o carro não é tela verde, as pessoas não são tela verde, ele não é tela verde. Pelo menos isso aqui já me dá a falar assim ó, a Marvel tá sendo mais realista nesse ponto aqui do que usar aquele telão bizarro que tinham lá, entendeu? Então o hype já aumenta. E principalmente agora com a data de Invasões Secretas saindo já oficialmente pra daqui quase que 2, 3 meses, significa que muito em breve um trailer de Invasões Secretas vai ser liberado, porque o último trailer que saiu, né, o primeiro e único trailer que saiu, já faz mais de 6 meses que foi lançado. Então eles tem que meio que refazer todo o marketing pra série, tudo novamente desde o começo. Muito em breve, eu chuto ali que no máximo final do mês que vem já terá um trailer de Invasões Secretas e mais um outro trailer, faltando ali um mês pra série ser estreada e depois vários TV spots faltando duas ou uma semana pra série, pro anúncio da série. Obviamente que nesse meio termo vai ter Guardiões da Galáxia 3, que a Marvel também vai dar um foco no marketing pra esse filme. E o interessante é que o site My Comic Circles, que já acertou um monte de coisa que vai acontecer em Invasões Secretas, que corrobora pra essa teoria que a gente vai falar aqui nesse vídeo, é que ele diz o seguinte, Cada episódio deixa mais perguntas e mais reviravoltas para o episódio seguinte e tudo só será respondido no último episódio. Olha, 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 tô te falando, vai ter uma equipe ali de vários personagens heróis da Marvel se formando nesse último episódio. Porque é o seguinte, eles acabam relatando que boa parte da série de Invasões Secretas ocorrerá na Rússia. E isso porque é uma organização meio que de rebeldes ali, de Skrulls, uma seita desonesta de Skrulls estará estabelecida dentro da Rússia em uma instalação de uma usina nuclear subterrânea, onde eles vão estar criando algum equipamento que vai consumir muita, muita energia. Por isso uma usina nuclear ali meio que desativada, porque talvez precisem pegar muita energia de lugares próximos. E o legal é que no trailer que já saiu em Invasões Secretas, já mostra ali meio que uma porta escrita com várias coisas em russo ali e também uma máquina sendo construída. Tem esse exato take. Então, ó, já meio que tá corroborando ali várias coisas que já estão saindo aqui pra essa teoria. E eu sou a última pessoa que restou entre eles e o que eles querem. E minha gente, só pra vocês terem uma noção aqui, que a fonte do My Comic Circles é precisa e é de fato. Quando sai lá nos caras, a gente tem que levar em conta, por mais que não dê pra confirmar. Porque olha só, antes de sair a data anunciada lá no Disney+, que a série seria lançada dia 21 de junho, os caras falaram que já tinha ali um lançamento de um trailerzinho meio que falando dos anúncios que iriam ser lançados em breve e não tinha nada revelando ali sobre Invasões Secretas ou algo do tipo. E ele falou assim, ó, até dia 21 de junho não vai ter Invasões Secretas. E o que aconteceu? Dia 21 de junho vai ter Invasões Secretas. O cara foi preciso, preciso. Caraca, minha cabeça explodiu nesse exato momento aqui, não deu pra acreditar nessa. Não só isso, essa fonte também acabou revelando que a série está passando por regravações, então já corabora pra aquele vídeo lá do Nick Fury gravando ali algumas cenas do Samuel Jackson e principalmente falando que o equipamento que eles estão criando dentro da Rússia, embaixo de uma usina nuclear desativada, seja simplesmente um dispositivo para criar Super Skrulls. Pra quem não sabe, Super Skrulls é uma raça elevada de Skrulls, digamos assim, que não tem só o poder de ter a aparência de avós de super-heróis ou de qualquer personagem do universo Marvel, mas também que conseguem replicar os poderes de super-heróis nos Super Skrulls. E isso aqui vai ser interessante. Como que o Nick Fury vai conseguir combater uma galera dessa? Simplesmente precisando de um crossover épico acontecendo nessa série. Vale lembrar que já temos o fato aqui de que o presidente dos Estados Unidos, em invasões secretas, se chama o presidente Rickson, que já apareceu em diversas outras produções do universo Marvel, como em Pantera Negra 2. E, olha só, em Captain America 4, o presidente dos Estados Unidos será o general Tadeus Thunderbolt Ross, provando que o presidente Rickson irá morrer, ou pelo menos ser um Skrull. E aqui já envolve ali o Máquina de Combate, porque ele já apareceu aqui na série. Então, não só o Máquina de Combate, mas outros heróis que têm super-poderes podem acabar aparecendo aqui em invasões secretas. E eu digo mais, essa série aqui, sair antes de The Marvels, pode ter talvez a aparição da Capitã Marvel, Monica Rumble, ou até mesmo Miss Marvel envolvida nessa produção aqui também. Então, o hype dessa série aqui tá enorme, porque eles vão justamente pegar aquelas perguntas que a gente fica em vários episódios e crencendo cada vez mais, pra gente não ter ideia de quem é quem, de quem é Skrull, de quem não é. E ainda mais, como tá envolvendo super-skrulls que conseguem simular poderes de super-heróis através de tecnologia, ou até mesmo em nível genético, a gente vai ficar pensando ali, até mesmo dentro dos próprios heróis da Marvel, nessa série aqui, quem é Skrull e quem não é. Mas e aí? Tem que ter outros heróis que tenham poderes de fato dentro dessa série pra ficar enganando a gente de que é um herói, mas às vezes não é. Eu acho que é por isso que tá envolvendo ali um grande crossover. Afinal, invasões secretas é um grande arco no universo da Marvel e poderia simplesmente ser uma saga de 10 anos, digamos assim. Mas decidiram fazer uma série. E olha, eu não duvido que talvez tenha continuação, sei lá, o que realmente impacte todo o universo da Marvel fortemente. Fala aí nos comentários o que vocês estão achando aí dos nossos vídeos, principalmente se vocês estão hypados ou não pra essa série, porque eu tô. Se inscreve no canal, até o próximo vídeo e... TICATICA!